Música Fala galera, beleza? Aqui é o Faria e hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo para o canal E galera, hoje vai ser de Call of Duty Ghost e vai ser desafios dos inscritos aí E quem pediu desafio aí mano, foi o Shando Gameplay Ele falou, faz desafio jogando de algum fuzil de assalto, porque eu ainda não vi você jogando de fuzil de assalto Eu não joguei nenhuma vez ainda, muito tempo atrás eu acho, quando eu jogava no PS3 E ainda que eu trouxe algum vídeo jogando de fuzil de assalto aqui no Ghost mano Então eu vou trazer um vídeo para vocês hoje então Beleza, eu vou jogar com a Maverick mano, porque a Maverick é muito boa, eu gosto muito dela Vou trazer uma gameplay para ela mano, eu quero mandar um salve aí para a galerinha aí tá Quero mandar um salve aí para o Kiko Lemblank Lemblank mano, puta que pariu, que nome difícil mano, você é louco Um salve para o Chavozinho também, um salve para o Romário Suete que é gay Salve para você aí mano, o Android Game Game, um salve para você aí também, é nóis mano Juan Souza, um salve para você aí mano, é nóis hein É galera, eu acho que é isso aí então, se eu esqueci de alguém aí eu mando no outro vídeo aí, beleza? Mas é isso aí galera, eu vou começar a gravar agora a gameplay aqui então Vou jogar com a Maverick, essa linda sniper aqui né, você é burro Mano, puta que pariu, isso que dá se eu jogar só de sniper véi Ai ai, vamos lá então, vamos fazer uma gameplay aqui de fuzil de assalto aqui com um desafio aí Pode ser que é mais, é, vamos lá Vamos ver o que que dá aqui, que estão jogando aqui com a Maverick aqui Você é louco mano Não mano, eu amo essa Maverick, puta que pariu, que arma pelona mano Você é louco velho Quase que eu pego a kill ainda pelas costas Eu ia matar aquele cara, eu ia ferrar com a vida dele Eu ia destruir ele no meio com essa Maverick linda aqui mano Com essa delícia de arma aqui Vamos ver cadê esses caras, não tem um alma viva aqui para me detonar aí Caralho, aqui é Maverick meu irmão Porra, como é que não matou o cara, tinha três caras ali véi Eu não consegui matar um otário Filha da puta, de novo Aí ó, essa Rony, filha da puta, essa arma pelona do caralho véi Irmão, não vou desistir não, vou continuar jogando com a minha Maverick aqui ainda Porque minha Maverick é muito boa Caralho, é por isso aí ó Não tem galera, é da Maverick é muito boa, na moral Ah não, que eu vou carregar agora mano Mas eu sou muito otário, faltava um kill para me pegar o cachorro Ah que filho da puta desse cara véi, tinha que matar o agora ou sou arrombado Se a gente não começar a atirar primeiro véi, não mata o cara véi, é foda, isso que é o foda Aí você tem que começar a atirar primeiro véi, tá ligado, senão Agora foi burrice minha caralho, o cara Porra, mosquei mano, esse cara é muito filha da puta Ninguém, não, o cara campera aqui mano, pleno 2018, filha da puta camperando esse lugar aqui Não, nada a ver irmão Carinha otário E aquele filho da puta camperando aqui mano, o que a gente faz com um arrombado desse ali O cara me matou, não acredito nisso, o cara me matou ainda Não vou deixar assim cara Oh mano, o tal do noob é foda, na moral Onde é que o cara ia? O cara é muito noob O que o cara ia caçar lá véi? Não tem nada lá mano Tem que saber as trepas, tá ligado? Tem que saber as trepas aqui galera, de subir aqui ó Não consegue né Não vou subir mais aqui também não, hein, fez ele Caralho, que que linda mano Porra, parceiro, filha da puta Morreu otário, você ia morrer parceiro Mas você é muito noob né, então infelizmente Era me ter deixado você morrer, só pra você aprender um pouco cara Cadê? Puta que pariu, da onde? Nossa, o cara matou lá do... Ah mano, tá acabando a partida véi Cê é louco, eu entrei agora mano Uma merda dessas comigo não mano Vou campear você deitado aqui, eu quero... Olha lá Porra, se eu tinha acertado um... Um tiro na bunda dele, ele tinha morrido Porque a altura que ele pulou ali véi Cê é louco Ah galera, vamos voltar aqui de novo Ação, carai Vamos voltar de novo aí galera, então Porque a gameplay lá foi uma bosta mano Ainda entrei, quase tava acabando a partida já, infelizmente E galera, eu tô pegando esses desafios mano Daquele outro vídeo que eu fiz lá Tá do WW2 lá, que eu joguei lá, tá ligado? Mas aí eu fui falando lá naquele vídeo Peguei a gameplay de lá mano Então eu vou pegar mais, eu vou pegar mais os desafios de lá Até terminar aqueles lá, beleza? Porque pra mim fazer os outros aí mano Tô pegando esse aqui que o menino falou Pra mim jogar com fuzil de assalto Tá louco mano, agora o trem deu uma largada sensacional Que filha da puta Nossa, que eu escapou Nossa, que infeliz camperando em cima daquela casa véi Calma aí cara, que cê vai ver o seu agora Filha da puta Nossa, mas é muito burro Otário, ele olhou na escada Eu não tava subindo a escada Seu trouxa Deixa eu emudecer mano Esses caras aqui Que eu acho que alguém deve tá falando Cadê? Vamos voltar de novo O cara atirou O cara mirou na escada mano Que burro Cadê os carinha? Ah mano, pô Esse gosto tá muito Porra mano, caralho Ah Os caras são muito bundão mano Olha que Nossa, eu sou muito burro Cai lá embaixo Mano, olha que recuo do caralho Que essa arma dá Você leva um dano Vai me ter colocado foco Na moral Pelo menos pra mim Ver se Ah, vai tomar no cu De novo esse cara véi Porra mano Olha que filha da puta Vou pegar essa arma sua do chão aqui Otário Deixa eu jogar aqui com um pouco o cara Com a Pô, esqueci o nome da arma véi Ai que burro Dá zero pra ele Foda-se Vou jogar com ela Eu esqueci o nome dela agora Mas Quando eu lembrar Nós ver Que que dá Pô mano Tomou na cabecinha Filha da puta Mas os caras enchem de bomba No chão mano Você parece que tá andando Numa terra cheia de mina Véi Onde é que você pisa E tem uma bomba explodindo Filha da puta Ah véi Puta que pariu mano Que os caras Que os caras FBP véi FBP Tá camperando lá embaixo agora Ah Não é possível Mano Por isso que eu amo a Maverick Véi Na moral Essa arma é muita pelona Toma Matou Você nem precisou Matou Vara na parede Só pra você sentir a pressão Da Maverick Quase que eu mato ele também Isso Otário Mas não deu certo Boa time Não Nós cheguei me invadindo agora Agora nós tomamos Território Desse desarrombado Cadê os caras Não acham infeliz Porra Véi Que delícia Mano Essa arma é muito foda Na moral Como é que pode ter Uma arma pelona Desse jeito Que otário Ele sabia Que eu ia aparecer aqui Nossa Morrer subindo escada É cega Você tá louco O problema é que os caras Campam demais Tem que morrer Com Maverick Porque você tá louco Tem que ser apelona Porque esses caras É muito Vá se fuder Tá louco Mano Eu tô jogando Sensibilidade 20 Vocês estão ligados O que é jogar de metralhador Na sensibilidade 20 É muito difícil Na moral Você dá um toquinho O trem passa 500km por hora É mentira Minha nossa senhora Filha da puta Ah mano O cara matou Dois com a bomba Olha lá Puta que pariu Véi Esses caras Ah Você tá louco Véi Não pode Como é que os caras Conseguem ficar desse Olha ali mano Filha da puta Chupa a minha varada A parede Arrombado E sobe a merda Da escada logo Senão eu vou morrer Caralho Olha lá mano Eu morri Não Não Ah velho Mas sempre que tem Que tem que ter um parceiro Pra ajudar ele Porque não pode Eu tenho muito azar Você é louco Eu não consigo ficar positivo Com metralhadora não Você é louco Mano Sempre tem um parceiro dele Que ajuda ele Na hora que eu Olha lá Pô cadê esse cara Pô eu morrei agora Ainda bem que meu parceiro Me salvou Na moralzinha Cadê ó Caralho cara Não Aí você não Aí você não quer perder mesmo Né o arrombado Você bater de frente Camaverinha que mirada Impossível ganhar mano Ah era parceiro Caralho Filha da puta Ah mano Eu cheguei atrasado Mano Segundo mano Ó galera Espero que vocês tenham gostado Dessa gameplay Então ó Deixa seu like aí Beleza Se inscreve no meu canal Gameplay não mano Desafio aí Então Espero que vocês tenham gostado Então deixa seu like mesmo Se inscreve no meu canal E vamos bater 40 likes Nesse vídeo Beleza Eu sei que vocês conseguem Porque vocês sempre batem 40 likes Às vezes chega até 60 likes Beleza Então por favor aí Deixa bastante like aí Que é muito difícil eu conseguir gravar Uma gameplay aí Então é isso aí Então galera Valeu Falou E é nóis Até o próximo vídeo galera E é nóis E é nóis